Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o tapete do pé do vaso deste joguinho de banheiro, super fácil de fazer e fica com resultado muito bonito. As outras peças desse jogo vou deixar na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro comentário. Ficou medindo no comprimento 57 centímetros e na largura ficou com 47 centímetros. Nessa parte que fica aberto do encaixe ficou com 19 centímetros na largura. Fiz com barbante rosa e o cru da marca Bandeirantes número 6 e agulha que eu usei foi a 3,5 e ficou pesando apenas 247 gramas. Eu espero que vocês gostem, se está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas já se inscreve e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar com 39 correntinhas. Já conta essa daqui como a primeira, se vocês quiserem fazer a laçadinha inicial e depois as 39 correntinhas também dá certo. Tenho duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Vou completar até ficar com as 39. Finalizei as 39 correntinhas. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir são de cinco e cinco correntinhas. Por exemplo, da onde é que a gente parou aqui ó, vocês faz mais cinco, dez, quinze e assim por diante para diminuir também de cinco e cinco correntinhas. agora eu vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha, seguro, dou uma laçadinha na agulha e faço ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com três pontos altos. correntinhas. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Assim eu vou seguindo, fazendo duas correntes de separação e pulando duas correntinhas de base, na próxima um ponto alto. Um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com três. correntinha. Faço duas correntes, pulo duas correntes de base, na próxima um ponto alto. Um ponto alto em cada corrente de base. E assim eu vou seguindo, formando os bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazendo assim até chegar no outro cantinho. Finalizei ficando aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas e pulando duas correntinhas de base. Deixa eu só falar para vocês. Lembra que eu falei que são de cinco em cinco correntinhas para aumentar ou diminuir? Então, ó, a cada cinco correntinhas que vocês aumentam no início, ó, vale como essas duas correntinhas de separação e esses três pontos altos. Então, por isso que são de cinco em cinco para aumentar ou diminuir. Vamos continuar. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou virar o trabalho, ó, virei do lado avesso. Essas cinco correntinhas, três vale como ponto alto e duas de separação. Então, se vocês quiserem fazer o ponto alto só com duas correntinhas, aí vocês faz quatro aqui no início. Vou pegar dentro desse espacinho e fazer três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntes de separação e colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. vou fazendo assim os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas até chegar nesse espacinho. Finalizei ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos pontos altos. Aqui eu vou fazer duas correntinhas e dentro dessa alcinha vou fazer sete pontos altos separados por duas correntes. Faço o primeiro ponto alto, duas correntes, o segundo ponto alto, ponto alto, duas correntes, o terceiro ponto alto e assim eu vou seguindo. Duas correntes, o quarto ponto alto, ponto alto, duas correntes, o quinto ponto alto, duas correntes, o sexto, duas correntes e o sétimo ponto alto. Dessa forma. Agora faço duas correntinhas e desse lado vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinha. É só repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Duas correntes no espacinho, três pontos altos. Assim eu vou seguindo vai ficar com seis bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Finalizei os seis bloquinhos de três pontos altos desse outro lado. Já fiz as duas correntes. Aqui ó, eu faço um ponto alto nesse último ponto alto de base. Esse pedacinho de fio vou deixando na última carreira, a gente esconde esse pedacinho de fio. Vamos fazer a terceira carreira. Vou subir três correntes para fazer a vez do ponto alto, viro o trabalho e dentro desse espacinho vou fazer dois pontos altos. Formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes e vou colocando três pontos altos em cada espacinho um pouquinho de duas correntes. Assim eu vou seguindo duas correntes, no próximo espaço três pontos altos. Vou fazendo assim ó, até chegar aqui ó, nessa parte que vai ser a parte oval. Chegando na parte oval, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Agora gente, só nessa carreira aqui, nessa parte oval, eu vou fazer com uma correntinha de separação para não ficar embabadado. Depois nas próximas eu vou fazer tudo com duas. Então ó, fiz uma correntinha, vem aqui ó, nesse espacinho de duas correntinhas, pulo esse ponto alto, já venho dentro desse espacinho e em cada espacinho de duas correntinhas eu vou colocando dois pontos altos. dois pontos altos, nesse espacinho dois pontos altos, uma corrente, no próximo espacinho dois pontos altos, uma corrente, no próximo espaço dois pontos altos, uma corrente e assim eu vou seguindo, colocando dois pontos altos em cada espacinho de duas correntes. Uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, Olha só, fiz aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos. Faço uma corrente, tem que ficar com seis bloquinhos de dois pontos altos nessa parte oval. Fiz uma corrente e agora começo fazendo os bloquinhos de três pontos altos, ó, nesse espacinho três pontos altos. Agora começo fazendo duas correntes, ó, duas correntes, três pontos altos no próximo espacinho. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntes e colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos até chegar nesse cantinho. Chegando nesse cantinho, já fiz as duas correntes, aqui eu vou fazer assim, ó, dentro desse espacinho faço dois pontos altos. E nessa segunda correntinha faço um ponto alto, ó, pego nessa segunda correntinha e faço um ponto alto. Ficando aqui com o bloquinho de três pontos altos. Então, ficou assim, ó, ficou sete bloquinhos de três pontos altos desse lado e sete desse outro lado. E na parte oval, seis bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Vamos fazer a quarta carreira. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou virar o trabalho. E vou fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntes. No próximo espacinho, três pontos altos. Essa carreira vai ser só de bloquinhos de três pontos altos. Nas partes retas e na parte oval. Eu vou fazendo assim, quando chegar na parte oval, eu volto. Cheguei na parte oval, continuo fazendo com duas correntinhas. Faço duas correntes e vou colocando em todos os espacinhos de uma correntinha da parte oval, vou colocando três pontos altos, ó. Nesse primeiro espacinho, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo só bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Então, eu vou colocando aqui, ó, em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos. Chegando na parte oval, perdão, na parte reta, começo colocando os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Vou fazer até chegar desse lado e falo pra vocês o total de bloquinhos de três pontos altos que tem que ficar nessa carreira. Finalizei os bloquinhos de três pontos altos, ficou com um total de dezenove bloquinhos de três pontos altos. Dezenove. Fiz as duas correntinhas. Agora, nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, gente, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, porque agora eu vou mudar de cor. Então, vou cortar, tiro a agulha. Com o fio rosa, vamos fazer a carreira cinco. Vou prender o fio no mesmo lugar que eu arrematei. Deixo os dois fiozinhos pra esse lado de cá. Já venho aqui dentro desse ponto alto. Busco o fio rosa. E já subo três correntes. Uma, duas e três. Vou virar o trabalho. E vou fazer dois pontos altos dentro desse espacinho. Ficando com um bloquinho de três pontos altos, contando com as correntinhas. Faço duas correntes. E vou fazendo agora três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Assim, eu vou seguindo, fazendo duas correntes e três pontos altos em cada espacinho. Vou fazendo assim até chegar na parte oval. Finalizei na parte reta, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Já fiz as duas correntes. Agora, aqui na parte oval, eu vou fazer seis bloquinhos de quatro pontos altos. Então, ó, nesse primeiro espacinho aqui da parte oval, faço quatro pontos altos. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, ó, pra vocês não se perder, ó. A parte oval inicia aqui, ó. Nesse bloquinho de dois pontos altos, nessa mesma direção, começo o bloquinho de quatro pontos altos. E vai terminar aqui também, ó, nesse último bloquinho de dois pontos altos, vai terminar o último bloquinho de quatro pontos altos. Então, sigo assim, ó, duas correntes. No próximo espacinho, quatro pontos altos. Duas correntes. Quatro pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo os bloquinhos de quatro pontos altos, até chegar aqui, ó. Nesse último, aonde termina o bloquinho de dois pontos altos. E vai ficar com seis bloquinhos de quatro pontos altos. Terminando os seis bloquinhos de quatro pontos altos, começo fazendo os de três pontos altos, igual eu fiz desse lado. Então, desse lado, tem que ficar com sete bloquinhos de três pontos altos, igual a esse lado na parte reta. Então, vou finalizar tudo até chegar nesse cantinho. Finalizei chegando nesse cantinho, ó. Toda vez que chegar nesse cantinho, já fiz as duas correntinhas, sempre aqui dentro vocês faz dois pontos altos. E pega na segunda correntinha e faz o ponto alto. Formando o bloquinho de três pontos altos. Então, gente, ó, ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos desse lado e sete do outro lado. E seis bloquinhos de quatro pontos altos na parte oval. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E desse lado, sete bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer a carreira de número seis. Vou subir cinco correntinhas. Viro. E vou fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntes. Nesse último ponto alto que faz parte da parte reta, faço um ponto alto. Duas correntes. Aqui, ó, chegando na parte oval. Nesse primeiro bloquinho de quatro pontos altos, vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E no último ponto alto, vou fazer o aumento. Chegando aqui nesse último, ó, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Fiz um. E mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Ficou com cinco pontos altos. Faço duas correntes. E nos próximos grupinhos da parte oval, vou repetindo a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro. Um ponto alto em cada ponto alto de base. E no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, gente, vai ficando com cinco pontos altos em cada grupinho da parte oval. Então, ó, nesses quatro aqui que tá faltando da parte oval, eu vou repetir a mesma coisa que eu já fiz nesses dois. Vai ficar com seis grupinhos de cinco pontos altos agora na parte oval. Chegando na parte reta, eu volto com vocês. Finalizei a parte oval. Na parte reta, vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes. E agora, vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntes. Duas correntes. Três pontos altos. Assim, eu vou seguindo até chegar nesse cantinho. Finalizei ficando com seis bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Ficou seis desse lado e seis desse outro lado. Quando chegou aqui, ó, eu já fiz as duas correntinhas e fiz o ponto alto nesse último ponto alto aqui, ó. Nesse último ponto alto de base. Vamos fazer a carreira sete. Subo três correntes. Viro. Faço dois pontos altos dentro desse espacinho. Formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. E vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Assim, eu vou seguindo até chegar na parte oval. Finalizei, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repare que uma carreira tá ficando com sete bloquinhos de três pontos altos. Uma com seis. Essa ficou com sete. A próxima vai ficar com seis. Então, gente, ó. Quando chegou aqui, ó, eu fiz dois pontos altos dentro desse espacinho. E um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Formando o bloquinho de três pontos altos. Já fiz as duas correntes. Agora, aqui, ó, na parte oval. Como eu virei o trabalho. Então, os aumentos ficou aqui, ó. Tudo no início. Eu gosto que os aumentos ficam tudo de um lado só. Se vocês quiserem fazer um pra esse lado e o outro pra esse lado. Vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem melhor. Mas eu gosto que fica tudo de um lado só. Então, como eu virei. Eu vou fazer os aumentos agora tudo no primeiro ponto alto de cada grupinho. Nesse primeiro ponto alto faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E vou fazendo agora um ponto alto em cada ponto alto de base. Então, uma carreira eu vou fazendo no último. E uma carreira eu vou fazendo no primeiro, os aumentos. Ficando aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Faço duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho três, quatro, cinco, e seis pontos altos. E assim eu vou seguindo nessa parte oval. Vou repetir nos próximos grupinhos a mesma coisa que eu fiz nesses dois primeiros. Vou fazendo assim até chegar na parte reta. Finalizei na parte oval. Na parte reta já fiz as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto faço um ponto alto. Nesse espacinho, dois pontos altos. Formando o bloquinho de três pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntes. E vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Assim eu vou fazendo até chegar nesse cantinho. Finalizei a carreira sete. Quando chegou aqui, ó. Já fiz as duas, os dois pontos altos dentro desse espacinho. E o ponto alto na segunda correntinha. Agora, gente, eu vou fazer só mais essa carreira. E depois eu já vou começar a fazer as alcinhas. Vou subir cinco correntes. Viro o trabalho. E vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntes. Duas correntes de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Assim eu vou seguindo até chegar na parte oval. Finalizei. Fiz seis bloquinhos de três pontos altos. Nessa carreira fica com seis bloquinhos de três pontos altos desse lado. E seis do outro lado. Já fiz as duas correntes. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Duas correntes. Aqui, gente, como eu virei, os aumentos agora tá pra esse lado de cá. No último ponto alto. Então, vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. E no último, o aumento. Dois pontos altos. No mesmo ponto alto de base. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, nos próximos grupinhos, vocês repetem a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro. Vai ficar com seis grupinhos de sete pontos altos nessa parte oval. Quando chegar desse lado na parte reta, vocês repetem a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Tem que ficar com seis bloquinhos de três pontos altos desse lado. Então, vou adiantar e volto pra gente fazer as alcinhas, ó. Desse lado e desse outro lado. Finalizei a carreira oito. Ficando com seis bloquinhos de três pontos altos desse lado. E seis do outro lado. E sete pontos altos em cada um dos grupinhos da parte oval. Chegando aqui, já fiz as duas correntes. E o ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Agora aqui, gente, eu vou começar a fazer a alcinha. Se vocês quiserem continuar fazendo mais carreira nessa parte, ó. O meu já deu aqui, ó. Nessa parte onde fica encaixado no vaso. Então, se vocês quiserem continuar fazendo mais carreira, vocês podem fazer de duas em duas carreirinhas, tá bom? Aqui, eu vou subir vinte e cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou completar até ficar com as vinte e cinco. Já fiz as vinte e cinco correntinhas. Deixa eu só falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer um pouquinho a mais as correntinhas aqui. Ou então, vocês deixarem um pouquinho de fio maior. Porque aqui, ó, a gente vai cortar esse fio. Então, se vocês quiserem deixar um pouquinho o fio maior na hora de cortar, vocês deixem. Porque se vocês errar nessa contagem de correntinhas, aí vocês vão ter um pedaço de fio maior pra poder fazer mais correntinhas. Ou então, vocês podem fazer correntinhas a mais. E depois que vocês fazerem os bloquinhos de três pontos altos, aí vocês desmancham o que sobrar. Eu vou fazer um pouquinho a mais aqui, ó, de correntinhas. Porque aí eu mostro pra vocês como que faz pra desmanchar. Então, eu vou fazer um pouquinho a mais. Mas são vinte e cinco correntinhas. Só fiz a mais pra mostrar pra vocês se caso vocês errarem essa contagem. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou tirar a agulha, ó. Dou uma puxadinha aqui, de leve. Agora, gente, eu vou prender, ó, já fiz desse lado. Agora, eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Tenho aqui as cinco correntinhas. Vou contar. Uma, duas, vou prender nessa terceira correntinha. Passo o fio aqui dentro dessa terceira correntinha. E desse lado, eu vou fazer vinte e oito correntinhas. Daquele lado, eu fiz vinte e cinco. E desse lado, eu faço vinte e oito. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou completar até ficar com as vinte e oito. Finalizei as vinte e oito correntinhas desse lado. Agora, aqui, ó. Eu vou contar voltando atrás. Depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, faço ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes de separação. Aqui, gente, vocês... Vai arrumando, ó. Deixa certinho as correntinhas. Cuidado pra não virar assim, ó. Vai deixando bem certinho. Pulo duas correntes de base. Uma e duas. Na próxima, um ponto alto. Um ponto alto em cada correntinha de base. Até ficar com três. Já tenho dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo duas correntinhas. Na próxima, um ponto alto. Eu vou fazer essa parte aqui todinha com vocês. Pra vocês verem que dá certinho. E assim eu vou seguindo. Eu vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes. Pulo duas correntes. Na próxima, um ponto alto. Um ponto alto em cada correntinha de base. Duas correntes. Pulo duas. Na próxima, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada correntinha. Ficando com três. Olha só. Fica com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntes. Um ponto alto em cada correntinha. Aqui, ó. Eu já pulo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, ó. Nesse fio. E pulo essas duas correntinhas que sobrou, ó. Uma e duas. E já venho aqui, ó. Nesse ponto alto. No mesmo lugar que eu prendi o fio. E faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Formando o bloquinho de três pontos altos. Só dessa forma. Agora, gente, sigo fazendo duas correntinhas de separação. E vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. E assim eu vou seguindo. Duas correntinhas. Três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Quando chegar aqui, ó. Vocês fazem dois pontos altos nesse espacinho. E um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Tá formando aqui um bloquinho de três pontos altos. Vou fazendo até chegar na parte oval. Finalizei. Olha só. Pegando aqui de cima dessa pontinha. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos de três pontos altos. Aqui, ó. Já fiz dois pontos altos. E um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Faço duas correntes. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. O aumento agora tá no último ponto alto. Então, vou fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. E no último ponto alto de cada grupinho da parte oval, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Chegando no último, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Agora, vai ficar com oito pontos altos em cada grupinho da parte oval. Vou finalizar essa parte oval e volto na parte reta. Finalizei, chegando na parte reta. Já fiz as duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de três pontos altos, faço duas correntes. E vou fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntes. Eu vou fazendo assim, gente, os bloquinhos de três pontos altos, até chegar aqui, ó. Pra gente fazer essa alcinha. Chegando aqui, ó, na alcinha. Já fiz as duas correntes. Dentro desse espacinho, vou fazer dois pontos altos. E nesse último ponto alto aqui, ó, faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Faço duas correntes. Vou pular duas correntinhas. Na próxima, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto, perdão, em cada correntinha de base, até ficar com três. Ficando assim. E assim, eu vou seguindo duas correntes. Pulo duas de base. Na próxima, um ponto alto. Um ponto alto em cada correntinha de base. Então, gente, assim eu vou seguindo. Vou terminar de completar aqui desse lado, os bloquinhos de três pontos altos e já volto. Finalizei, ó, ficando com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos desse lado também. E no total, ó, deixa eu contar aqui com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos de três pontos altos desse lado. E doze do outro lado. Então, ó, como eu falei pra vocês, ó, aqui é só desmanchar essas correntinhas que sobrou, ó. Só vocês pegar aqui, ó, no fio e ir soltando, ó. Vai puxando o fiozinho. Puxa mais uma vez. E aqui, ó, só vocês colocar de novo e depois vocês tira e dá uma puxadinha aqui, ó. Dessa forma. Então, gente, vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer a carreira dez. Vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Vou virar o trabalho. E vou fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntes. Duas correntes de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Assim, eu vou seguindo, fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas até chegar na parte oval. Finalizei na parte reta, ficando com onze bloquinhos de três pontos altos. Agora, aqui na parte reta desse lado e do outro lado, uma carreira vai ficando com onze bloquinhos, uma com doze, uma com onze, uma com doze. Já fiz as duas correntinhas. Aqui, eu tinha feito, ó, duas correntinhas, um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. E fiz as duas correntinhas. Agora, vou fazer os aumentos no primeiro ponto alto de cada grupinho. Fiz dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Doze, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Agora, vai ficar com nove pontos altos em cada grupinho da parte oval. Então, vou finalizar essa parte oval. Quando chegar na parte reta desse lado, vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Tem que ficar com onze bloquinhos de três pontos altos desse lado. Então, vou fazer, gente, até chegar nesse cantinho. Finalizei a carreira dez. Chegando aqui, ó, já fiz as duas correntinhas. E aqui, ó, nas correntinhas. Pego nas correntinhas. Ó, uma, duas. Na terceira correntinha, faço o ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui, que deu uma enganchadinha. Ficando assim, ó. Vamos fazer a carreira onze. Agora, subo três correntes. Uma, duas e três. Reparem que pra fazer uma carreira, uma vez eu subo cinco correntinhas, uma vez eu subo três. Vai intercalando. Uma vez subo cinco, uma vez subo três. Agora, viro o trabalho. E dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Contando com as correntinhas, fica com três pontos altos, ó, dessa forma. Faço duas correntes. E vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Assim, eu vou seguindo, fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas, até chegar na parte oval. Finalizei, gente, na parte reta, ficando com doze bloquinhos de três pontos altos. Pegando daqui de cima, até esse daqui, ó. Doze bloquinhos de três pontos altos. Lembra que eu falei pra vocês? Uma fica com doze, uma fica com onze. Então, ó, fiz dois pontos altos nesse espacinho e um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Fiz as duas correntes. Aqui eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E no último ponto alto faço aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com dez pontos altos. Agora vai ficar com dez pontos altos em cada grupinho da parte oval. Ó, chegando do outro lado na parte reta, vocês repetem a mesma coisa que a gente fez desse lado. Vai ficar com doze bloquinhos de três pontos altos desse lado. Então, gente, as duas próximas carreiras vão ser repetições também. Então, eu vou terminar essa carreira e depois eu vou fazer mais duas carreiras. A próxima carreira que eu vou fazer vai ficar com onze pontos altos em cada um dos grupinhos. E a próxima vai ficar com doze pontos altos em cada um dos grupinhos. Então, ó, na parte, aqui na parte reta, a próxima vai ficar com onze bloquinhos de três pontos altos. E a próxima com doze bloquinhos de três pontos altos. Eu vou adiantar e já volto. Já adiantei, agora ficou com um total de treze carreiras. Como falei pra vocês, ó, essa última terminou com doze bloquinhos de três pontos altos desse lado. E doze bloquinhos de três pontos altos do outro lado. E aqui na parte oval terminou com doze pontos altos em cada um dos grupinhos da parte oval. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar esse fio, porque eu vou começar a fazer com fio cru. Vou cortar, tiro a agulha. Com o fio cru, vamos fazer a carreira quatorze. Vou prender o fio nesse mesmo lugar que eu arrematei. Passo o fio aqui por dentro desse ponto alto, busco o fio. E já subo três correntes. Agora, vou virar o trabalho. E vou fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. Nos espacinhos, vou colocando dois pontos altos. Aonde tem ponto alto, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. No espacinho, dois pontos altos. E assim eu vou seguindo nessa parte reta. Eu vou fazer essa parte reta e quando chegar na parte oval, eu volto com vocês e falo para vocês o total de pontos altos que tem que ficar só aqui nessa parte reta. Na parte oval, eu vou fazer uma adaptação para depois a próxima carreira dar certo, o bico de acabamento dar certo. Então, nas duas partes retas tem que ficar com uma quantidade de ponto e na parte oval tem que ficar com outra quantidade de ponto. Mas eu vou falando para vocês. Finalizei os pontos altos da parte reta. Fiz até aqui, ó. Nesse espacinho. Nesse espacinho eu fiz dois pontos altos. Ficou com um total de 60 bloquinhos de três pontos altos. 60. Aqui na parte oval, eu sigo colocando o aumento, ó. O aumento tá desse lado, no primeiro. Então, vou fazendo o aumento no primeiro ponto alto de cada grupinho. Fiz o aumento, agora sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou completar e volto. Olha só, completei esse primeiro aqui, ó. Fiz o aumento no primeiro, depois um ponto alto em cada ponto alto de base. Chegando no espacinho, dois pontos altos. Essa carreira é só de pontos altos por toda a volta. Nesse segundo grupinho, faço o aumento no primeiro, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E sigo fazendo um ponto alto agora para cada ponto alto de base. E assim eu vou seguindo, fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixa eu abrir aqui para explicar melhor para vocês, olha só. Então, ó. A partir desse terceiro grupinho, aqui no primeiro, no segundo, eu fiz normal. O aumento no primeiro aqui, ó. E nesse primeiro. A partir do terceiro grupinho, vou fazer o aumento no primeiro e no último ponto alto. No quarto grupinho também, vou fazer o aumento no primeiro e no último ponto alto. Então, só esses dois grupinhos aqui do meio que o aumento vai ser no primeiro e no último. Depois, esses dois desse lado eu vou fazer normal. O aumento só nesse primeiro e nesse último também. O aumento no primeiro. Então, gente, eu vou fazendo aqui, ó. Então, vocês fazem dessa forma. A partir do terceiro, o aumento é no primeiro e no segundo. Esses dois normal. A partir do terceiro, o aumento no primeiro e no último. No quarto aqui, ó. Aumento no primeiro e no último. E nesses dois, normal. Aumento só no primeiro e aqui também, só no primeiro. Tem que ficar com a quantidade exata de pontos altos só aqui nessa parte oval. Então, eu vou fazer dessa forma. E falo pra vocês o total de pontos altos que tem que ficar só nessa parte oval. Se vocês se perder aqui na parte oval, não tem problema. O importante é ficar com a quantidade de pontos altos que eu vou passar pra vocês. Então, eu vou finalizar aqui essa parte oval. E já volto pra falar pra vocês o total de pontos altos que tem que ficar só na parte oval. Finalizei na parte oval. Só na parte oval. Olha só. Eu fiz até aqui, ó. Nesse último ponto alto da parte oval. Só na parte oval fica com 90 pontos altos. Agora, aqui, ó. Na parte reta, nesse espacinho. Repita a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Dois pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. E vou colocando um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho de base. Então, gente. Nessa parte reta tem que ficar com 60 pontos altos. Desse lado fica com 60 pontos altos. Do outro também fica com 60 pontos altos. E na parte oval com 90 pontos altos. Eu vou finalizar até chegar nesse cantinho. Finalizei a carreira 14 por toda a volta. Chegando aqui, ó. Vamos fazer a carreira de número 15. Subo três correntes. Vou virar o trabalho. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com seis pontos altos. Contando com as três correntinhas, já tenho dois pontos altos. No próximo, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Dessa forma. Fiz seis pontos altos, contando com as correntinhas. Faço três correntes. E vou pular três pontos altos de base. Um, dois e três. No próximo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com seis. Já fiz quatro. Cinco. E seis pontos altos. Três correntes. Pulo três pontos altos. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo a sequência de seis pontos altos. Fiz três. Fiz três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Assim, eu vou seguindo nessa parte reta. Eu vou fazendo dessa forma. Quando chegar aqui na parte oval, eu vou começar a pular dois pontos altos. Então, eu vou finalizar a parte reta e volto com vocês na parte oval. Finalizei aqui nessa parte reta. Chegando na parte oval, continuo fazendo três correntinhas de separação. E agora, eu vou pulando dois pontos altos. Olha só. Pulo os dois primeiros pontos altos da parte oval. Deu tudo certinho a contagem aqui na parte reta, ó. O último ponto alto terminou nesse último ponto alto da parte reta. Agora, eu pulo os dois primeiros pontos altos da parte oval. No terceiro, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com seis. Fiz os seis pontos altos, faço três correntes. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com seis. E assim, eu vou seguindo nessa parte oval. Vou fazendo seis pontos altos. E pulando dois pontos altos de base. Então, gente, eu vou pulando aqui dois pontos altos. Quando chegar na parte reta, eu volto. Finalizei na parte oval. Chegando na parte reta, fiz as três correntinhas. Pulo esses dois pontos altos que sobrou da parte oval. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, ficando com seis. E agora, eu sigo fazendo as três correntes. E vou pulando três pontos altos. Pulo três, faço seis. Pulo três, faço seis. Vai dar certinho a contagem também. Vou fazer até chegar nesse cantinho. Finalizei a carreira quinze por toda a volta. Agora, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou contornar toda essa parte aqui, ó. Essa parte e essa parte até chegar aqui do outro lado, ó. Até chegar nesse cantinho. Vou contornar toda essa parte com pontos baixos. Então, ó. Vou fazer aqui uma corrente. Dentro desse espacinho, ó. Faço dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. E sigo assim, ó. Colocando dois pontos baixos em cada espacinho, ó. Vou levando esses dois pedacinhos de fio pra escondendo. Nesse espaço, dois pontos baixos. No próximo espaço, dois pontos baixos. Deixa eu só arrumar aqui. Dois pontos baixos. Aqui tinha dado uma desfiadinha que pegou aqui. Nesse próximo espacinho, ó. Dois pontos baixos. E só vocês ir preenchendo com pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Eu vou cortar esse fiozinho. Pra não atrapalhar, pra vocês verem melhor. Nesse espacinho, dois pontos baixos. Ficando assim, ó. Aqui, ó. Vou fazer tudo com pontos baixos. Nesse primeiro pontinho aqui, ó. Passa um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No espacinho, dois pontos baixos. E assim eu vou seguindo. Onde tem ponto alto, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E nos espacinhos, dois pontos baixos. Eu vou seguindo assim, gente. Até chegar pra gente fazer essa curvinha. Chegando aqui na curvinha, eu fiz o ponto baixo até esse último ponto alto. Agora, eu faço assim, ó. Aqui, nesse espacinho, faço apenas um ponto baixo. E já venho aqui, ó. Pra esse outro espacinho. E faço apenas um ponto baixo. Ficando assim, ó. Deixa eu só dobrar aqui, pra ficar melhor. Então, fiz só um ponto baixo nesse espacinho. Vou colocar esse pedacinho de fio rosa pra esse lado de cá. Pra ir escondendo. Agora, nesse próximo espacinho, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. E no próximo espacinho, dois pontos baixos. E assim eu vou seguindo, ó. Nesse espacinho, dois pontos baixos. Nesse próximo espacinho, dois pontos baixos. Então, gente, eu vou fazendo assim. Dois pontos baixos em cada espacinho. Até chegar nessa outra curvinha pra gente fazer juntos. Chegando aqui nessa outra curvinha. Aqui, ó. Nesse espacinho, faço igual fiz do outro lado. Apenas um ponto baixo. Já venho aqui, ó. E já venho aqui, ó. Nesse próximo espacinho. E faço um ponto baixo. Faço agora um ponto baixo. Para cada ponto alto de base. E nos espacinhos, dois pontos baixos. Assim, eu vou seguindo. Um ponto baixo em cada ponto alto. E dois pontos baixos nos espacinhos. Eu vou fazendo assim até chegar aqui em cima nessa ponta. Finalizei, ó. Chegando nessa pontinha. Nesse ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E nesse último ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó. Dois pontos baixos nesse espaço. No próximo espacinho, dois pontos baixos. No próximo espaço, dois pontos baixos. Só vocês repetirem a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, eu vou fazendo até chegar nessa ponta. Finalizei, chegando nesse cantinho. Aqui, ó. Nesse último espacinho, faço dois pontos baixos. Agora, gente. Eu vou reservar aqui, ó. Não vou cortar esse fio agora. Para a gente poder fazer a última carreira. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou só esticar assim a agulha, ó. Dá uma esticadinha. Tiro. E vou deixar reservado aqui. Agora, eu vou fazer com fio rosa. Essa carreira que eu vou fazer é a carreira de número 16. Eu vou vir aqui, ó. Dentro desse espacinho, desse próximo espacinho de três correntinhas. Vou prender o fio dentro desse espacinho. Busco o fio. Faço uma corrente. Mais um ponto baixo. E mais duas correntes. Aqui já tá valendo como um ponto alto. Vou fazer mais seis pontos altos dentro desse espaço. Contando com as correntinhas, fica com sete pontos altos. Já tenho aqui três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Ficando assim, ó. Com sete pontos altos. Vou fazer duas correntes de separação. Se de vocês repuxar com duas, pode colocar mais. E no próximo espacinho faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos. E assim eu vou seguindo por toda a volta. Vou fazendo dessa forma na parte reta e na parte oval. Então, gente, é só ir colocando em cada espacinho de três correntinhas sete pontos altos. Separados por duas correntinhas. Se repuxar, vocês fazem com mais. Eu vou finalizar até chegar lá do outro lado. Finalizei por toda a volta. Quando chegou nesse último espacinho, eu fiz os sete pontos altos. Aqui, gente, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio. Então, tira a agulha. Então, aqui, ó. Fica dessa forma mesmo, tá bom? Agora, eu vou voltar lá do outro lado, ó. Desse outro lado aqui. Onde eu tinha deixado o fio reservado. Vou cortar esse pedacinho de fio. Então, volto aqui, ó. Onde eu tinha reservado o fio. Coloco a agulha, ó. E puxo. Agora, a gente vai fazer a última carreira com o fio cru. Então, ó. Eu tinha feito dois pontos baixos nesse espacinho. Agora, eu vim aqui, ó. Nesse ponto alto, ó. Esse aqui seria o segundo ponto alto. Porque o outro tá aqui, ó. Embaixo dos pontos baixos. Então, esse seria o segundo. Então, eu já venho aqui nesse segundo. Caminho com ponto baixíssimo pra esse segundo. E vou fazer três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Agora, gente, eu vou fazer... Assim, ó. Um ponto alto nesse próximo ponto alto. Só que eu vou tirar apenas uma laçadinha e vou ficar com duas laçadinhas na agulha. Laço. No próximo ponto alto, faço um ponto alto, tirando uma laçadinha e fica com três na agulha. Laço. No próximo ponto alto, faço um ponto alto, tiro uma laçadinha e fica com quatro laçadinhas na agulha. Laço. Nesse último ponto alto, faço ponto alto, tirando apenas uma laçada, ficando com cinco laçadinhas na agulha. Agora eu vou laçar, ó, e tirar tudo de uma vez só. Dessa forma. Vou pegar aqui, gente, ó, nesse primeiro ponto alto, que são as correntinhas, e vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto. No segundo faço um ponto alto. Tá ficando assim, ó. No terceiro eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto faço apenas um ponto alto. No quinto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Então, ficou assim, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Como eu estou fazendo a parte reta, eu estou fazendo com nove pontos altos. Na parte oval, eu vou fazer com dez. Na parte reta, nas duas partes retas, eu faço com nove pontos altos, porque senão o meu fica embabadado se eu fazer tudo com dez. Se o de vocês der certo fazendo tudo com dez, pode estar fazendo. Ou se vocês quiserem também fazer tudo com nove, pode estar fazendo. Então, ó, fiz os nove pontos altos, ó, fiz dois pontos altos, depois no terceiro um aumento, no quarto apenas um ponto alto, no quinto aumento, no sexto e no sétimo apenas um ponto alto. Agora, aqui, ó, eu vou dar uma laçadinha na agulha e vou vir aqui, ó, na carreira do cru, pulo esse primeiro ponto alto, no segundo eu vou fazer um ponto alto, ó. Não pego nessa alcinha aqui de trás, ó, dobro, ó, faço o ponto alto, tirando apenas uma laçada e ficando com duas laçadinhas. Laço, no próximo ponto alto, faço um ponto alto, tirando uma laçada e ficando com três. Laço, no próximo ponto alto, faço o ponto alto, tirando uma laçada e ficando com quatro. Laço, no próximo, um ponto alto, tiro uma laçada e ficou com cinco. Toda vez que tiver cinco laçadinhas, aí vocês laçam e tiram tudo de uma vez só. Então, ó, vocês vão pulando o primeiro e o último ponto alto aqui da parte do cru. Então, gente, eu fiz quatro pontos altos fechados juntos. Agora, nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto, apenas um ponto alto. No quinto, dois pontos altos. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Olha só, tá ficando assim, ó. Vou fazer de novo aqui com vocês, os quatro pontos altos fechados juntos. Laço, pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Aqui eu dou uma dobradinha, ó. Pra não atrapalhar, ó. É só vocês dobrar aqui, pra vocês não pegarem nessa alcinha. Então, laço. No segundo ponto alto, faço um ponto alto, tirando apenas uma laçadinha e ficando com duas. Laço. No próximo ponto alto, tiro uma laçada, ficando com três. Laço. No próximo ponto alto, faço ponto alto, tirando uma laçada e ficando com quatro. Laço. No próximo ponto alto, tiro uma laçada, ficando com cinco. Laço e tiro tudo de uma vez só. Então, gente, ó. Eu vou seguindo dessa forma. Vou seguindo dessa forma na parte reta. Quando chegar na parte oval, eu volto com vocês. Finalizei nessa parte reta. Olha só, assim que iniciar aqui na parte oval, aí vocês começam fazendo assim, ó. Com dez pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quinto, dois pontos altos. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Ficando com dez pontos altos. Então, gente, a diferença aqui é que a gente faz três aumentos, ó. Dois pontos altos normal. Um, dois, três aumentos. E dois pontos altos normal. Ficando com dez pontos altos. Na parte oval, vou seguindo assim, fazendo com dez pontos altos. Pra não ficar repuxado. E nas partes retas, eu faço com nove. Aqui é só vocês fazendo, ó. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faz um ponto alto. Deixando duas laçadinhas. No próximo, um ponto alto. Tiro uma laçadinha, ficando com três. No próximo, um ponto alto. Tiro uma laçada, ficando com quatro. No próximo, o ponto alto. Tirando uma laçada, ficando com cinco. Laço e tiro tudo de uma vez só. Ficando assim. Assim, eu vou seguindo nessa parte oval. Quando iniciar a parte reta do outro lado, Vou fazendo com nove pontos altos. E volto lá na outra ponta. Finalizei, chegando desse lado. Aqui, eu já fiz os quatro pontos altos fechados junto. E deixei esse último pra fazer com vocês. Aqui, ó. Vou colocar esse pedacinho de fio pra esse lado. Pra gente ir escondendo ele. Então, aqui é só repetir os nove pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra não atrapalhar. No terceiro, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto, um ponto alto. No quinto, dois pontos altos. No sexto e no sétimo, apenas um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando assim, ó. Depois é só vocês cortar esse pedacinho de fio. Agora, ó. A gente vai fazer assim, ó. Vocês veem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. E vamos fazer os pontos altos fechados juntos. Só que eu vou fazer até aqui, ó. Até nesse quarto. Nesse primeiro, faço o ponto alto. Tirando apenas uma laçadinha. E ficando com duas. Laço. No segundo ponto alto. O ponto alto. Tirando uma laçadinha. Ficando com três. Laço. No terceiro, um ponto alto. Tirando uma laçadinha. Ficando com quatro. Laço. No quarto ponto alto. Tirando apenas uma laçadinha. Ficando com cinco. Agora, laço. E tiro tudo de uma vez só. Então, fiz os quatro pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer três correntes. E vou pegar aqui, ó. Nesse último ponto alto. Se o de vocês não chegar até aqui com três correntes. Aí, vocês podem fazer com quatro, ó. E faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, ó. Agora, gente. Eu vou fazendo os pontos baixos. Já venho nesse primeiro ponto baixo. E faço um ponto baixo. Deixa eu só virar aqui. Pra ficar mais fácil. Então, tá ficando assim, ó. Aqui é só ir repetindo. Ponto baixo em cada ponto baixo de base. Então, vocês vai fazendo aí ponto baixo em cada ponto baixo de base. Eu vou fazer, ó. Até chegar aqui na curvinha. Finalizei os pontos baixos. Chegando aqui, ó. Fiz até aqui, ó. Nesse último, ó. Tenho dois pontos baixos aqui. Então, fiz até nesse último. Aqui, ó. Nesse daqui da curvinha. Eu faço dois pontos baixos. No mesmo ponto baixo de base. Um. E dois. No mesmo. Agora, é só ir colocando um ponto baixo. Em cada ponto baixo de base. Vou fazendo assim, gente. Colocando um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Até chegar aqui, ó. Pra gente fazer essa curvinha. Chegando na curvinha. Eu deixei esse último ponto aqui sem fazer. Então, vou pular esse último ponto. E já vou vir nesse ponto aqui, ó. E fazer o ponto baixo. Agora, é só ir fazendo ponto baixo em cada ponto baixo de base. Eu vou fazendo até chegar na outra curvinha pra gente fazer juntos. Chegando nessa curvinha. Nesse último aqui, ó. Faço um ponto baixo. Agora, eu pulo esse daqui, ó. Esse primeiro ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Igual eu fiz lá do outro lado. Só ir fazendo ponto baixo em cada ponto baixo de base. Vou fazendo até chegar aqui em cima nessa curvinha. Fui fazendo até chegar aqui em cima. Então, ó. Eu fiz até aqui, ó. O ponto baixo, ó. Até esse último... Esse penúltimo ponto alto, ó. Vou fazer igual eu fiz lá do outro lado, ó. Nesse ponto baixo, faço dois pontos baixos. No mesmo ponto baixo de base. Já fiz um e o segundo. Agora, é só ir colocando um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Vou seguindo assim até chegar aqui no cantinho pra gente fechar. Olha só. Fiz os pontos baixos em cada ponto baixo de base. Aí, chegando aqui, ó. Nesse último ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Aqui, eu só vou fazer uma correntinha, cortar esse fio. Tiro a agulha. Dou uma puxadinha aqui, ó. E pra arrematar, é só vocês virar do lado avesso. Vou dividir esse fio no meio em duas partes iguais, como eu sempre faço. E vou vir aqui, ó. Nesse pontinho, vou puxar uma das... Alcinha aqui pra parte de trás, ó. Aí, ficou uma aqui atrás e outra aqui na frente. Vou dar dois nozinhos. E agora, é só você juntar esses dois pedacinhos de fio e esconder nos pontos. Vocês podem esconder ou desse lado, ou então desse outro lado aqui, ó. Então, gente, é só esconder. Dá pra esconder com essa agulha mesmo. Como eu sempre faço, mostro pra vocês, com essa agulha mesmo. Ou então, com agulha de tapeceiro. Se você tiver agulha de tapeceiro, pra poder esconder esse pedacinho de fio, melhor ainda. Então, vocês escondem, depois a pontinha que sobrar, vocês cortam e já está pronto. Olha só, e já está prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam aprender também. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!